É isso aí, é primavera no ar e eu não poderia deixar de trazer o vídeo As Flores do Meu Jardim Parte 3 Nesse vídeo você vai ver mais um pouco das flores que tem aqui no jardim de casa É isso, então divirta-se, essa é só para quem gosta de flores Roda o vídeo, vamos lá! Roda o vídeo 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 É isso aí, espero que você tenha gostado de ver as flores do nosso jardim, se gostou Se inscreva no canal, deixe seu like aqui embaixo, um abraço e até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri